Se Kuzê sabe, pra moque que te dano E flasso pra engana, num bopi de leite ou mandi maro Ha ha! Se Kuzê sabe, pra moque que te dano E flasso pra engana, num bopi de leite ou mandi maro Diga Jackson! Boaz, bagaça, e quem preta riba ragaça Que logo que vira o guaz, checa modi que mexe trás Boaz, bagaça, e quem preta riba ragaça Que logo que vira o guaz, checa modi que mexe trás Ducu, tucu, tucu, e flow iris deixe de blue Des letras que se te canta na no radio que te podo Me fal ducu, tucu, tucu, manda radio tombe na Mi encanta tipo em mei, na no radio que te podo Mi encanta mesmo te gulbi, mas me pisa tres continentes No semane milagre dentro, com três passos diferentes E que sou chora, não merece iri também E que sou azar, não merece sorte também E que sou chora, não merece iri também E que sou azar, não merece sorte também Guás, bagás, e que é preta, riba, ragás Que logo que vira guás, checa moda e me mexe atrás Guás, bagás, e que é preta, riba, ragás Que logo que vira guás, checa moda e me mexe atrás Sou isso tenaz, sou isso tenaz Sou isso tenaz, sou isso tenaz Essa aqui é sozinha Não sei barroa, não sei barroa Não sei barroa, hoje eu passei a manhã de boas Não sei barroa, não sei barroa Não sei barroa, hoje eu peço a ponta sua Ponta sua, ponta sua, ponta sua Flanha porque, bata por barra Malã na casa, sei que o bullying que se acaba Flanha porque, bata por barra Malã na casa, sei que o bullying que se acaba Chorita burri, chorita burri 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 Não sei barroa, não sei barroa Não sei barroa, hoje eu passei a manhã de boas Não sei barroa, hoje eu passei a manhã de boas Não sei barroa, hoje eu passei a manhã de boas Não sei barroa, hoje eu passei a manhã de boas Não sei barroa, hoje eu passei a manhã de boas Não sei barroa, hoje eu passei a manhã de boas Não sei barroa, hoje eu passei a manhã de boas いかが登ied... いかが登ied... A bobo de todo O bobo de todo Ei ô Nhamano Me jorbo seta Jantando os dias só na mata A bobo de ta Mas Nhamano Me jorbo seta Jantando os dias riva a boceta Boa na punheta Ei ô Nhamano Me jorbo seta Jantando os dias só na mata A bobo de ta Mas Nhamano Me jorbo seta Jantando os dias riva a boceta Boa na punheta Mas Nhamano Mas Nhamano Se gas Ti iri mas Mas Nhamano Se gas Ti iri mas Ok 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 Mas Nhamano Se gas Ti iri mas Ok 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 Mas Nhamano Se gas Ti iri mas Ok 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 Ebo loca Ebo loca Ebo loca Ebo loca Ebo loca Ebo loca Ja Ebo loca Ebo loca Flamina sua sangra, frade morre sagu, bandidu teu mereu sangra É flamante soda, flamina sua sangra, frade morre sagu, bandidu teu mereu sangra A mim sa fudido, chorib estruido, aqui chica nele te campan com vozi bandidu A mim sa fudido, chorib estruido, aqui chica nele te campan com vozi bandidu E eu mandi fedioee, eu mandi fedioe, eu mandi fedioe, ma cefi de noi entvois de fine deli talkedi E eu mandi fedioe, 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 eu mand hudido, aqui chica nele te campan A mim sa le کے, a mim sa le�änner, oi coi nade de Blaquealupe de fana A mim sa le pelle, a mim sa le kelle, oi coi mi sereo de burunga ngou ne y'a n penelle A missa naquela, a missa naquela Eu sou da canada, ninguém derrubou fadela A missa naquela, a missa naquela Mas se para a vida, não te rodei o que é do batalha Hoje a missa linha, ponha criolinha Hoje se voce ali, só mamãe moia pesquinha Hoje a missa linha, ponha criolinha Hoje se voce ali, só mamãe moia pesquinha Moia pesquinha Eu fui me tendor, eu fui me tendor Eu moro e eu já sabia, pensava o mero mor Eu fui me tendor, eu fui me tendor Eu moro e eu já sabia, pensava o mero mor Eu moro e eu já sabia, pensava o mero mor Eu moro e eu já sabia, pensava o mero mor E aí Break it down, break it down, break it down, break it down